Aqui fala-se muito de os imigrantes vêm para cá e, portanto, vai criar aqui uma tensão social, etc. E na altura dos descobrimentos, quando Portugal descobriu o mundo, aí já não interessava o multiculturalismo. O multiculturalismo faz parte da gênese de Portugal e nós não nos podemos esquecer do nosso passado. Imigração, necessidade ou ameaça, qual é a tua opinião, Francisco? Vou começar por dizer que duvido seriamente que o Vasco da Gama, quando estava aí, ainda pensou-se, sim senhor, eu estou a arriscar a minha vida para o Martim Muniz um dia estar completamente cheio de indianos, para as nossas crianças não poderem dar por lá. Duvido seriamente. Duvido seriamente. Bom, mas para transpor aquilo que é a minha ideia sobre a imigração, sim, é uma ameaça, é uma ameaça existencial para o povo português. Há um ano o polígrafo dizia que André Ventura estava a mentir quando dizia que estávamos a caminhar por um milhão de imigrantes em Portugal. Hoje já concedem, estamos a caminhar para o 1.5. Então, mas está a acontecer ou não está a acontecer? Esse é que é o problema, é que a esquerda diz que não está a acontecer. E depois quando dizemos com os estudados que efetivamente está a acontecer, não, não, não está a acontecer, ok, está a acontecer, mas agora é bom. Não estava a acontecer, mas agora é bom que esteja a acontecer. Portanto, nunca vão parar até que os portugueses se tornem uma minoria sem poder no nosso território. E isso é inadmissível. Não foi por isso que os nossos antepassados fizeram a reconquista. Não foi por isso que os nossos antepassados lutaram. E não é esse o futuro que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Portanto, olhando para este mesmo cenário, podemos avalizar a questão da imigração num setor mais económico e num setor mais social. Objetivamente, em termos económicos. Temos que acabar com a farsa da ideia que o contributo para a segurança social está a ser feito de forma uniforme por todos os imigrantes, que não está a ser feito. Portugal teve uma política imigratória efetiva com a União Europeia, através dos espaços Schengen. Se nós formos a ver, os imigrantes que estão a contribuir mais, e isto está no relatório do Ministério do Trabalho, quadro 8.7, podem ir lá ver. Os imigrantes que estão a contribuir mais, em termos de raça e pessoal de contribuição, são imigrantes que vêm da Oceania, da América do Norte e da Europa. Os PALOP, Brasil, Ásia, contribuem de forma deficitária. Estamos a falar de 300, 400, 500 euros abaixo daquilo que os portugueses contribuem, que os restantes imigrantes que vêm desse mesmo espaço civil da União Europeia contribuem. Portanto, antes de virem para a comunicação social dizer sim, sim, sem eles não há segurança social. Tu literalmente estás a importar centenas de milhares de pessoas que estão a contribuir abaixo dos portugueses, estás a acelerar a queda do dinheiro por pessoa da segurança social. Isto é uma traição que está a ser feita às gerações do futuro e ninguém está a querer expô-la no lado político da esquerda e do centro. Mas agora avançando para outras questões. Respondendo à questão económica. Israel neste momento já tem uma política económica muito fácil, muito implementável, em termos de agricultura. Nós temos drones que literalmente estão a substituir todos aqueles que eram os imigrantes fora de Israel para que eles sejam soberanos. Drones que fazem a apanha da fruta, drones que fazem a questão agrícola quase de forma autónoma. E portanto, é possível através da autonomização, através de um investimento em capital fixo, nós corrigimos esses mesmos problemas. É através da inovação que nós podemos ter essa mesma soberania. Não precisamos dessa mesma imigração. E não venha dizer que é os trabalhos que os portugueses não querem fazer, porque os portugueses estão a fazer esse trabalho lá fora. Simplesmente recebem mais e compensam mais fazer. E que todos nós aqui certamente temos família imigrada com E, que foi quase que expulsa de forma informal, porque não compensa trabalhar em Portugal. Mas vão lá para fora fazer esses trabalhos. Nós estamos a mandar os nossos lá para fora, e a dizer à Jovem Lândia, não, não, venham para cá, porque compensa mais para os lucros, compensa mais para o Estado, compensa mais para toda esta fé de verbo multicultural e académico que está a ser construído neste país, e esta narrativa antinacional. E nós temos que destruí-la completamente. Portanto, sim, é uma ameaça essencial. Sim, nós temos que criar controlos à imigração. E eu vou aqui fazer uma menção àquilo que o Manuel disse. E muito bem, estamos completamente de acordo. É preciso olharmos para a remigração. Nós temos na Áustria um partido que acabou de vencer as eleições legislativas, a defender a remigração, o Partido da Liberdade. Nós não temos que ter medo de utilizar esses termos. Quem entrou cá ilegalmente é aplicar a lei, tem que ser deportado. Quem está neste momento ilegalmente tem que ser deportado. Quem comete crimes tem que ser deportado. Quem não está a contribuir, efetivamente, em termos económicos, não é um algo desumano. A Suíça faz isso, tem que sair. Quem comete, efetivamente, atos que, na minha opinião, aí sim, são de subversão política e até de espionagem, por exemplo, de outros países, também tem que ser deportado. Esses mesmos grupos criminosos têm que ser deportados. Não é uma questão de ser radical. É uma questão de bom senso. É assim que sempre cooperámos. E é assim que sempre fomos mais seguros. E podemos voltar a ser. Só depende de nós. Obrigado. Obrigado.